Nos Estados Unidos, o número de mortos pelo furacão Helene se aproxima de 160. Mais de 1 milhão e 700 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. As mortes foram registradas em seis estados, mas o número deve aumentar quando o resgate chegar às cidades que ficaram isoladas. Nesta terça-feira, equipes de busca com cães farejadores saíram à procura de sobreviventes. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.